Então, eu soube das inscrições para o Pré-Viscular Social da SSR, através da página da Prefeitura. Assim, me inscrevi, mas no começo, eu confesso que não estava com muita expectativa, ainda mais no pós-pandemia, aquela coisa toda, mas também com um pouco de expectativa pelo fato de ser aula presencial. Então, foi maravilhoso todos os sábados, tive aulas maravilhosas, aprendi sobre coisas que me ajudaram tanto para eu passar no vestibular e conseguir a minha vaga na universidade, tanto quanto aprender sobre agregar meus conhecimentos para a vida. Você, jovem, ou que está na melhor idade, vamos aproveitar essa oportunidade, inclusive as inscrições estão abertas até o dia 20 de março, então ainda dá tempo de dar uma corridinha lá no site, de se inscrever. É uma oportunidade que a Prefeitura está nos proporcionando, através da SSR, de você ingressar numa faculdade, de você tentar alavancar na sua vida acadêmica, profissional. Às vezes você, ah, não sei qual faculdade fazer, então para que eu vou fazer o pré? Faz a inscrição, vem, assiste a primeira aula. Como eu falei, aqui no LPR, a gente tem orientação acadêmica, os profissionais, eles são preparados, são profissionais preparados, formados, não são pessoas escolhidas aleatoriamente, são professores e tutores muito bem selecionados. Então podem vir sem medo, tranquilo, podem vir com medo também, e aqui eles vão te ajudar.